Oi pessoal, tudo bem? Houve uma vez uma guerra entre os semi-deuses e os Asuras. Os semi-deuses vieram para a terra, na Índia, onde havia um poderoso rei chamado Katwanga Maharaj. Eles pediram para que ele os ajudasse, especificamente para ele se tornar o general daquele exército. Ele disse a eles, sim, estou indo, e ele foi para o campo de batalha. Foi uma guerra muito grande e finalmente o rei derrotou todos os Asuras. Alguns foram mortos e o resto fugiu. Os semi-deuses ficaram muito felizes com o rei e pediram ao rei, qualquer bênção que você quiser, nós lhe daremos. O rei disse, na verdade, eu quero a salvação deste mundo. Eu quero servir a Deus. Eu quero servir o Sr. Vishnu. Os semi-deuses disseram, nós não somos capazes de dar isso para você. Você tem que pedir outra bênção. O rei então disse, então vocês devem dizer quando minha morte chegará. E eles responderam, muito em breve, você tem 24 minutos. Então o rei pediu, imediatamente você deve me levar para a Índia, para a terra. E eles fizeram isso. Quando o rei chegou, metade do tempo havia se passado, e estavam apenas 12 minutos. Ele se sentou em posição de lótus, e como um grande sábio, meditou na bela forma do Sr. Krishna. Assim, em um momento, ele ficou livre das garras materiais. Ele teve a chance de meditar em Krishna. O bom dessa história é que nós não temos a sorte de saber exatamente quando vamos morrer. Então, devemos meditar em Deus nesse momento.